O que você está fazendo agora? Você não sabe o que vai acontecer se você misturar limão e pêssego. Ah, duvido que isso vai ficar bom. Fica muito bom. Pêssego com limão? Pêssego com limão. Ah, essa aqui é uma dica que um chefe de restaurante de gente rica aí me ensinou. Ah, mas será que isso fica bom mesmo? Porque fica aí, ó, o gostinho do limão, né, que tem esse gostinho meio ácido, meio azeitinho, assim, com o doce do pêssego. Você vai ver o que vai dar essa mistura aqui. Olha só que bacana, olha só. Assim que a gente vai comer, já está pronto? Não, isso aqui é só o começo. Ó, separei esses pêssego aqui que eu vou usar depois. Isso aqui, meu, isso aqui é o segredinho no final, mas esse aqui vai fazer muita diferença no final da nossa receita. A gente vai bater tudo aqui dentro aqui. Cara, é muito fácil fazer isso aqui, meu. Quem fizer isso aqui vai adorar. Eu não sabia que era uma receita assim de gente bacana, que era tão simples de fazer. Diz o chefe lá do restaurante de gente rica lá que esse aqui é o prato preferido deles, lá. Diz que o pessoal adora quando come isso aqui. Sério? Sério, mano. Isso aqui é sensacional. Vou pegar aqui também, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, um creme de leite. Bom, o creme de leite aqui pra dar um toque especial na nossa receita, hein? Receita de gente rica, né? Diz eles, né? Eu comi, é muito gostoso isso aqui. Temperar aí com uma caixinha de leite condensada, hein? Ah, tá. A gente vai colocar a caixinha toda? Tá? Ah, tá. Mais 200 gramas aí. Nossa, mas é só isso que vai nessa receita? Pô, é. De gente rica? Pois é, diz que uma receita de gente rica, mas, pô, só ingredientes baratos? Olha, pêssego é barato, creme de leite, leite condensado, limão. Não sabia que é de rico comer isso aqui, mas... Sei não, esses ricos tão pior que pobre, hein? É, eu tô achando que tão mesmo, que dá, acho que todo mundo tá querendo economizar, hein? Isso aqui é muito barato pra fazer. Aqui a gente bate quanto tempo? Então, o que você vai bater é só até ficar homogêneo, né? Ah, tá bom. Então, olha só. Então, olha só. Agora vai mais um ingrediente, hein? Ah, mas então esse ingrediente é caro, então. Não, a receita diz que é de gente rica, né? Mas esse ingrediente é mais barato ainda. Ô, louco. É, o ingrediente é mais barato que todos esses outros aqui, olha só o que que é isso aqui. Sabe o que que é isso aqui? Ah, isso aí é gelatina, né? Isso, que é gelatina em color, né? Gelatina sem sabor que eles falam, hein? Ah, tá. Olha só. Vou jogar ela aqui dentro aqui. Já tá dissolvida essa gelatina, né? Já tá dissolvida aqui, já deixei dissolvida aqui, olha só. Isso aqui vai dar um tchan na nossa, vai dar uma liga aí, né? Vai dar um tchan. Viu, mas tu já foi em restaurante de gente rico e nem me contou? Pois é, eu já fui uma vez no restaurante de gente rico. Não fui comer, não. Fui lá fazer uma mudança. É isso aí. Ah, tá. Vou ligar aqui, olha só. Vou tampar aqui, né? Pra nós evitar algumas vaguncinhas aí, né? Vou pegar aqui isso aqui, olha só. Há uma travessa. Isso. O pessoal chama de travessa, né? Pra mim isso aqui é forma, forma de vidro. E se a gente quiser fazer individual? Pode fazer também. Sabe o que eu ouvi uma mulher fazendo uma vez? Hum. A mulher pegou, ela começou fazendo uns copinhos. Uns copinhos, tá aqueles copinhos que tem tampa? Sim. E não é que a guria vendeu tudo? Diz que vendeu muito. Velho? Então dá pra lucrar um dinheirinho também? Dá pra lucrar. Ela falou que ela é campeão de venda. Diz que deu muito dinheiro vendendo isso aqui. Que legal. Então vamos tirar aqui, né? Uhum. Olha que lindo que ficou, tá vendo? Olha o cheirinho. Que cheiro bom, né? Ah, então agora você vai usar esse pêssego que a gente deixou reservado? Não, não. Isso aqui, ó. Isso aqui vai só depois. Ah, entendi. Calma, você vai ver pra que serve isso aqui. Isso aqui vai dar um diferencial. Sabe o que eu vou fazer com isso agora? Hum? Vou levar pra geladeira. Ah, sim. Por quanto tempo? Depende de uma hora, uma hora e meia. Depende da potência da geladeira, né? Depende da sua geladeira, né? Ah. Tá bom. Então a gente vai levar aqui na geladeira aqui. Ó, então enquanto tá gelando ali a nossa sobremesa, eu já vou aqui usar o pêssego aqui. Você vai aprender como é que a gente usa esse pêssego aqui. Vem fazendo várias tirinhas. Ah, gente, vai cortar em pequenos pedaços. Isso, hein? É sempre fazer as tirinhas para que você venha picando ele depois, olha só. Ah, entendi. Entendeu? Então ele já sai picadinho se você fizer as tirinhas. Picadinho aqui. Agora, vamos ver se a nossa sobremesa já tá no ponto. Pelo tempo, ela já tá assim. 45 minutos. Uau! Que lindo que ficou! Olha só. Tchan, 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 tchan. Nossa, parece que tá muito gostoso mesmo. Mãozinha limpa, né? A gente tá fazendo isso aqui com a mãozinha limpa, higienizada. Olha só, agora pega uma porção aqui. Uau! Nossa, fica muito bonita mesmo com esses pêssegos cortados, né? Sim. Quando você comer esses pedacinhos de pêssego, imagina misturar o doce do pêssego com o azedinho do limão, mais o nosso creminho de leite. Essa aqui é a nossa sobremesinha aí. O pessoal fala que é sobremesa de rico, mas eu acho que é de pobre, porque é muito baratinha, facinho de fazer. Meu, que delícia isso aqui. Facinho de fazer, muito gostoso. E tem pessoas que fazem isso aqui pra vender. Uau! Que delícia! Muito bom! Então, olha só. Tá vendo? Olha que delícia! Uhum. Olha que delícia! Olha só. Aposto que é de gente caro lá. E é bem baratinho pra fazer, hein? Ó, tchan, 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 tchan. Será que vai ficar bom? Olha só. Acho que vai, hein? Ó, que delícia, hein? Ei, glória! Ô, meu pai do céu! Muito bom, hein? Bom demais! Bom demais! Você achou que eu estaguei o teu pêssego misturando o limão no meio? Jamais! Agora nunca mais pra fazer pêssego de outra forma. Então, misture pêssego e limão e olha só. Olha só. Olha só a delícia. Misture pêssego do limão e isso aqui que vai acontecer. Olha só que delícia.